Entre conversas, discussões, a greve do transporte coletivo em Porto Velho chega ao final Após três dias de paralisação, os ônibus voltam a circular nas ruas da capital O consórcio sim entrou em acordo com os motoristas Eles terão 3% de reajuste salarial, 9% no vale-refeição e foi retirado o banco de horas Satisfatório em relação aos 4% que a gente vinha recebendo Não está, mas ameniza a situação Porque nós pensamos aqui, primeiramente, em emprestar o serviço à população Esse que estava mais em questão aqui Ou seja, e aquilo que foi retirado do trabalhador Mas assim, creio eu que 3% também, não fique o que a gente esperava Mas dá para a gente amenizar a situação Sem banco de horas, não terão mais banco de horas? Graças a Deus, era justamente esse banco de horas que vinha emperrando Para finalizar a situação do acordo coletivo O banco de horas ele se torna prejudicial Porque conforme a empresa não apresentou para a gente Mas colocou simultaneamente que seria um banco de horas negativo E um banco de horas negativo hoje para nós Que trabalha no transporte coletivo Ele é até cruel para a gente Porque você passa o dia todo trabalhando E não sai de dentro do ônibus Então agora tudo volta ao normal? Se Deus quiser, a partir desse momento A gente já vai deliberar em assembleia ali Para que os trabalhadores voltem Por unanimidade, voltem os 100% Do lado de fora do TRT A classe de trabalhadores comemoram a vitória O sindicato foi multado A multa seria diariamente Em caso de descumprimento das medidas concedidas No último dia 27 Por não assegurar o efetivo de trabalhadores suficiente Para regular o funcionamento do transporte público De acordo com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho A decisão da cobrança Fica por conta da Secretaria de Transporte do município A princípio a multa é processual O autor da ação é o município Mas o município mesmo está se manifestando No sentido de desistir da ação Então a princípio o processo Após esse acordo vai ser extinto A Centran resolveu encerrar o assunto Com a normalidade do transporte coletivo Não haverá cobrança de multa De fazer com que o trabalhador voltasse E o transporte coletivo voltasse a funcionar normalmente E o transporte coletivo voltasse a funcionar normalmente E o transporte coletivo voltasse a funcionar normalmente